Hoje eu vou mostrar produtos tão, tão maravilhosos que eu usei até acabar. Vem comigo! Oi gente! Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando produtos que eu tinha gostado tanto que eu usei até acabar. Vocês gostaram daquele vídeo e eu deixei acumular de lá pra cá produtos que acabaram nesse meio tempo. Eu não conto com amostra grátis e tamaninhos de viagem não, só tamanho full size. Então de lá pra cá eu acumulei esses e eu vou contar pra vocês alguns produtos que pra mim foram tão bons que eu usei até acabar. Até quase jogar água dentro pra poder durar mais tempo. 90% dos produtos que estão aqui pra eu falar são produtos de cabelo e não por acaso. Eu cuido muito mais do meu cabelo do que da minha pele. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que mudar, mas eu ainda não consegui estabelecer uma rotina de cuidado pra pele. Então eu gasto muito mais produto pro cabelo do que pra pele. Prometo que agora com 24 anos eu vou tomar vergonha na cara e começar a cuidar mais da minha pele. Então como são só dois produtos de pele eu vou começar por eles. O primeiro produto que eu vou mostrar é esse daqui da Eudora. Ele é uma loção adstringente, loção tônica adstringente, efeito gelado, oil free. E ela serve pra reduzir a oleosidade e deixar os pórios menos visíveis. Geralmente eu não tenho a pele oleosa, não tenho mais, quando eu era adolescente eu tinha. Hoje em dia minha pele é normal, não tenho nenhum problema de acne, cravo, nada disso. Mas eu costumo usar essas adstringentes. Depois que eu tiro a maquiagem eu passo ele pra dar uma acalmada. O demaquilante acaba dando uma agredidazinha na pele. Então sempre que eu tiro a maquiagem eu passo uma loção dessa. Esse daqui como é pra reduzir o poro, às vezes eu também uso antes da maquiagem. Como uma preparação de pele pra deixar os poros mais fechadinhos e com o resultado da maquiagem mais bonito também. Outro produto de pele que acabou é esse daqui da Vichy, ou Vichy, não sei como se fala. Ele é um 3 em 1, que ele é loção limpante, esfoliante e máscara. Eu usava muito isso, porque eu não tenho acne e muito cravo, não. Eu tenho uns cravinhos daqueles pretinhos no nariz, então quando eles estavam muito eu usava esse daqui como esfoliante e como máscara. Como esfoliante eu só passava no nariz, esfolhava com uma esponjinha própria pra esfoliação. Ou então, depois que eu cuidava, quando eu raramente cuido da pele, eu passava o meu rosto todo como máscara. E ele é bem grossinho, ele endurece, deixa ali por 5, 10 minutos e ele fica uma coisa bem dura no rosto. Aí você lava, enxágua e o rosto fica muito, muito macio. Custa caro, não é um produto baratinho, mas é um produto que tem uma durabilidade muito, muito boa e um resultado muito bom também. Agora aos produtos de cabelo, uma máscara que acabou foi essa Control Volumine da Lokenze. Eu gosto muito dos produtos da Lokenze. Tem resenha no blog já, bem antiga, eu usei até acabar. Ela é pra controle de volume. Meu cabelo é liso, mas às vezes ele dá uma loprada, ele fica cheio e eu não gosto. Eu já fiz um vídeo falando sobre volume no cabelo, vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu. E essa máscara, junto com o shampoo e o condicionador que eu também usei, só que eles não ainda tenho, ela reduz mesmo o volume. O único problema é que se eu usar o shampoo e o condicionador deles todo dia, o meu cabelo fica pesado. Então eu intercalo e por isso que a máscara acabou bem antes do shampoo e do condicionador. Mas acabou e eu pretendo comprar de novo, porque é muito boa. Outro produto que acabou e que eu quase chorei foi o meu Yamasterol queratina. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre Yamasterol, também vou deixar o link aqui embaixo. Se você não faz ideia do que seja essa coisinha aqui que me faz chorar quando acaba, o link vai ficar aqui embaixo. Esse de queratina até hoje eu não encontrei pra comprar, eu não encontrei na farmácia pra comprar. Esse daqui eu ganhei quando lançou e eu usei ele, tipo, bem mão de vaca. Porque eu não queria que acabasse. Eu, gente, o cheiro é muito bom. Eu amo esse Yamasterol e eu ainda não achei que perdi casa. Então, tá sendo difícil desapegar, mas acabou. Acho que agora tem um tequinho assim, que dá pra usar uma vez. Mas se alguém achar aqui no Rio, me avisa, porque eu preciso desse daqui de novo. E ainda em produto baratinho de cabelo, outra coisa que acabou foi esse daqui, que até hoje eu não sei como se fala. Canecol, canichol, não faço ideia. Cada um fala de um jeito. Gente, esse pote aqui de 1kg eu comprei exatamente um ano atrás na farmácia, perto de onde eu trabalhava. E ele custou 4 reais. 4 reais em um pote de 1kg. Também tem um pouquinho aqui ainda. Esse aqui é o de Argan. E eu gosto muito. Claro que ele não é um creme pra você usar puro no cabelo, porque ele quase não faz efeito. É tipo o Yamasterol, assim. É um creme multiuso. Você pode usar... Geralmente eu uso as misturas de receita caseira. Vocês acompanham as receitas caseiras aqui do canal, já viu. Sempre eu uso esse daqui, ou o Yamasterol. Ele não tem parafina líquida, óleo mineral, nada desse tipo, então ele é um substituto pra quem não encontra o Yamasterol. Tem de vários tipos. Esse é o de Argan, tem de feratina, tem de leite de cabra. Tem que olhar a composição de todos, porque não são todos que são livres de parafina, parabeno, óleo mineral, essas coisas. Então quem não usa tem que ler a composição. Eu uso, então tô nem aí, eu pego o que eu quero. Esse daqui eu comprei pela embalagem. Não comprei porque é de Argan, não. Foi pela embalagem mesmo que eu achei fofa. Pra combinar com a embalagem do último que eu mostrei, esse desfrizante da Fitogen, ele é um desfrizante temporário de Argan e ele é muito bom. Geralmente eu uso ele, ele também é pra redução de volume. Então eu lavo o cabelo com shampoo e condicionador, passo ele e seco com o secador e meu cabelo fica quase 0% de frizz. Então some quase tudo. Ele tem filtro UV e ele também não pesa no meu cabelo. Pra quem me acompanha sabe que meu cabelo pesa com muita facilidade. E esse daqui não, ele deixa meu cabelo soltinho, brilhoso, sem frizz e bem hidratado por mais tempo. Então ele pode ser usado com ou sem o uso do secador depois. E ele também protege com o raio do sol. Então ele também pode ser usado pra quem anda muito no sol ou pra quem anda pra praia. Esse é uma boa dica. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás falando sobre shampoo e condicionador. E nele eu mostrei 5 shampoos e condicionadores que eu mais gosto. O link também vai ficar aqui embaixo pra quem não assistiu. E um dos meus shampoos e condicionadores preferidos acabou foi o Be Happy da Lola. Eu amo esse shampoo e esse condicionador, de verdade. Ele deixa o cabelo muito hidratado, ele é o pra cabelo seco. E ele é muito, muito hidratante. Ainda tem o Levin e o Levin eu ainda tenho. Então aqui hoje só o shampoo e o condicionador acabaram. Eu gosto demais desse produto. E eu fico triste quando acabo os produtos que eu gosto e não consigo desapegar. E o meu último produto que acabou foi o shampoo e condicionador da Oxy, ou OX, ou não sei como se fala. Que é o hidratante. Também comprei muito barato e também tá lá no meu top 5. E eu gostava muito, gente. Só que esse daqui pra mim é mais fácil de encontrar. Eu acho na Pacheco por 14, 15 reais. E esse daqui eu não acho tão fácil. Mas eu vou procurar porque eu quero de novo. Porque é muito bom. Quem sabe agora eu teste de cabelo vermelho. Se você já usou esse shampoo e condicionador de cabelo vermelho, da Lola, me deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ver se é bom. Porque eu tô pretendendo comprar agora que meu cabelo tem mais vermelho. Voltando ao Oxy, eu gosto muito. Ele é super hidratante. E pra mim foi um preço muito baratinho. E ele durou muito tempo. Porque eu intercalo com outros shampoos. E porque ele pouquinho, ele já faz muita espuma. E o condicionador já hidrata com pouca quantidade. Então ele dura bastante também. Então esses foram os meus produtos que eu usei até o final. Se você já usou algum deles, me deixa nos comentários o que você achou. Ou se você tem algum produto que você usou, ele ia até quase chorar, até quase misturar com água, de tão bom que era. Também deixem nos comentários pra mim. Que eu gosto muito de testar produtos novos. E claro, sugestão nunca é demais. Então não esquece de clicar aqui no gostei se você gostou desse vídeo. Porque isso também é super importante pra mim e pro canal. E se vocês gostam desses vídeos, deixem nos comentários também. Pra eu fazer mais vezes quando eu for acabando meus produtos. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. E se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pra não perder nada do que acontece. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!